Olá, meus caros, vamos continuar aqui nosso bate-papo com relação a essa questão do imposto de renda pessoa física, dessa vez para falar um pouquinho sobre o prazo de entrega da declaração e as multas para quem eventualmente não entregar a declaração. Começando pelo prazo de entrega, que é a parte mais fácil, o prazo de entrega começa em 1º de março de 2013 e termina no último dia de abril de 2013. Então você tem do primeiro dia de março até o último dia de abril de 2013 para fazer a entrega da sua declaração. Este ano todas as declarações têm que ser feitas através do programa, então são todas declarações eletrônicas, não existe mais formulário para apresentar a declaração do imposto de renda e você transmite pela internet ou entrega numa agência bancária. Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal são os bancos que recebem, você grava num disquete e vai lá, faz a entrega. Fazendo uma rápida propaganda, se você quiser apoio nisso, nós aqui na Sevilha Contabilidade fazemos esse serviço, procure por nós que a gente vai ter o maior prazer de te ajudar em preparar sua declaração de imposto de renda. Muito bem, para uma coisa que não vai acontecer, seja cuidadoso para isso não acontecer, mas qual é a multa se eu não entregar no prazo, se eu deixar passar esse prazo para fazer a entrega? Então a multa funciona assim, a multa mínima é de R$165,74. Então se você simplesmente não entregou a declaração, pronto, você já começa com R$165,74. Agora, essa multa, como eu disse, é a multa mínima. A gente vai fazer uma conta em paralelo para descobrir um valor, se for maior do que esse, fica valendo essa outra multa que eu vou te contar agora. A multa é equivalente a 1% do valor do imposto devido na sua declaração, então fez lá a apuração, deu um valor X de imposto devido, você tem uma multa por atraso na entrega de 1% deste valor do imposto devido para cada mês de atraso na entrega, limitado a 20%. Então a sua multa, se você demorar 20 meses, pode chegar a 20% do valor do imposto devido. Como é que você faz para pagar essa multa? Quando a gente transmite a declaração do imposto de renda fora do prazo, automaticamente é gerado um DARF que você imprime, na hora da transmissão mesmo você já imprime o DARF e aí você efetua o pagamento na rede bancária dentro desses critérios, 1,6574 no mínimo, até 20% do imposto devido no máximo. Então toma cuidado, entrega no prazo para não ter multa. Muito obrigado. Sevilha Contabilidade Nós vendemos Tranquilidade Obrigada